12h25, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, chegou a hora, é agora né diretor? É hora, é agora? Vem cá, como já dizia Jorge, o filósofo Jorge Matheus, a hora é agora. Olha só minha gente, sexta, ótimo, é a sexta prata pra você que tem do outro lado e ficou ligando aqui durante toda essa edição do nosso programa da comunidade, do 3307-3950, só funciona pro nosso agora premiado o 3307-3950, viu? Então você já sabe, você que tá do outro lado sabe que pode escolher a sua sexta, tenha ouro, prata e bronze, mas você também pode personalizar a sua sexta, aceita todos os cartões, aceita cartão de débito, cartão de crédito, aceita Vale Alimentação, isso é muito importante, vai só você ligar 991-880321. Você também pode fazer pedido pelo Facebook, olha só que legal que é a sexta ótimo, já pensou? Então você já sabe que a gente lançou aqui no início do programa, você tinha que dizer, economia com qualidade, somente nas sextas ótimo. Essa é a frase que você vai dizer quando eu disser alô, hein? Então preste atenção, são 12h26, 3307-3950. Tem alguém na linha diretor? Economia com qualidade, somente nas sextas ótimo. A gente vai lá para o Campos Salles, atenção! Alô! Economia com qualidade, somente nas sextas ótimo. Quem tá falando? Quem tá falando? Adriane. Diane, tudo bom, Diane? Tudo bem. É Adriane ou Diane? Adriane. Adriane, Didri, essas coisas, né? Quem te quer logo ser íntima. Adriane, quem tá em casa com você? Tá o meu marido, meus filhos, Tainá, Matheus e a minha sobrinha Camila. Vou mandar um beijo pra Tainá, pro Matheus e pra tua sobrinha Camila. Beijo, peixinho, coração explode. Qual é o nome do teu marido? Silvio. Silvio, Silvio, pra você é um abraço, que a gente não manda beijo pro marido dos outros. 12 horas e 27 minutos, a gente vai... Primeiro de maio. A gente tá aí do outro lado acompanhando você. São 12 horas e 27 minutos. Hoje é primeiro de maio, dia de São José Operário também. O Fred foi conferir a carreata de São José Operário. E é ele que traz as informações pra gente agora na tela. Fred, me conta aí. Nós estamos aqui no São José, na paróquia de São José Operário, onde a imagem de São José está sendo levada neste momento para a paróquia de São José, que fica no centro aqui da cidade, é outra paróquia. Hoje é carreata em homenagem ao dia de São José Operário, o santo que é o santo dos trabalhadores, né? Que, segundo os católicos, intercede junto a Deus para conseguir trabalhos para os desempregados. Por isso, muita gente vem agradecer todos os anos. E dessa vez não foi diferente. Pelo menos 300 carros estão participando aqui desta carreata. Mais de 3 mil pessoas envolvidas em toda essa situação aqui. Muita gente vindo agradecer. O São José Operário, que é o único santo na Igreja Católica, que tem dois dias, dia 19 de março, quando a Igreja Católica convoca os fiéis católicos para vir à igreja, porque São José é o pai adotivo de Jesus Cristo, esposo de Maria. E hoje, 1º de maio, sim, o dia de São José. Então, um dia muito importante para os fiéis católicos. Por isso, tanta gente vem agradecer. E os carros estão assim, ó, enfeitados com balões. É uma grande festa mesmo aqui na Igreja Católica, no bairro de São José. E agora, indo para a Praça 14. Fred Rocha, para o agora. Obrigada, Fred. Depois ele vai trazer outras informações às 6h15 no nosso Jornal em Tempo. Gente, olha só. Infelizmente, a gente tem uma outra informação para trazer para você, que é uma outra informação de cancelamento. Na sexta-feira, nós recebemos aqui o Carlos e as meninas blogueiras para o show da Maísa, que ia acontecer ontem também, às 5h da tarde. E ela não pôde comparecer, mas explicou, justificou. Coloca aí, ó, vamos ouvi-la. Oi, meus amores de Manaus. Aqui é a Maísa. Eu queria muito pedir desculpa para vocês, primeiramente pelo meu estado, né? É que eu tomei injeção ontem e desde sexta-feira eu estou doente, estou com muita dor de garganta e eu tive febre e bastante dor no corpo, mas eu também estou com tosse. Eu já tomei bastantes remédios e eu cheguei aqui ontem. Eu já estou em Manaus e eu queria me desculpar, mas infelizmente não vai dar para eu fazer o show. Eu fiquei muito triste porque eu odeio desapontar meus fãs, mas eu sei que vocês merecem o melhor de mim e infelizmente eu não poderia dar o meu melhor para vocês, porque eu estou muito mal mesmo. Mas é isso, eu agradeço a compreensão. Fiquem com Deus. Obrigada a todos os pais e responsáveis que trouxeram vocês. Eu amo muito vocês. E a gente vai ter outra data. Eu vou voltar para cá para fazer o meu show e para atender vocês. E vocês vão poder usar os mesmos ingressos que vocês usariam hoje, ok? Um beijo, fiquem com Deus. E é isso. Eu espero melhorar. Tchau. Tá bom, Maísa. Quem comprou o ingresso, quem ganhou o ingresso aqui na promoção na sexta-feira vai poder usar o mesmo ingresso. 12 horas e 31 minutos. Você que está do outro lado acompanhando o programa da Comidade, tem premiação lá no programa dele. Vai ter premiação que eu estava vendo o Walter cortando lá. Pessoal que está trabalhando, os profissionais. Atenção porque hoje o programa do Henrique está especial. 1º de maio vai ter muita premiação para o trabalhador 12 e 31. Boa tarde.